Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada. Pessoal, aqui na frente uma casinha, uma casa aí de madeira. E aqui pessoal, aconteceu uma história em 2013, olha só que lugar bonito. Estamos no ano de 2024, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. E nesse local aqui morava um senhor idoso de 63 anos. Ele morava com o neto, o neto de 21 anos. O rapaz era filho de uma filha do idoso, que acabou falecendo. E esse idoso criou o neto dos 15 anos pra frente. Só que o neto, ele não gostava de sítio. Ele detestava morar aqui, nesse local. E aos 21 anos de idade, o neto abandonou o avô aqui sozinho na casa. E o neto foi pra cidade. Estamos na área rural de Cambé, no Paraná. E esse neto, ele foi morar pra cidade. E começou a vir aqui visitar o avô, raramente. A cada 40, 50 dias ele vinha aqui. Seis meses depois, ele veio aqui pedir, segundo o que falaram, pedir uma ajuda aí pro avô, financeiramente. Pois só ia procurar o avô pra isso, pra pedir dinheiro, pra fazer alguma coisa do seu interesse. Visitar mesmo por amor, dificilmente. Segundo o que me passaram, tá pessoal? E chegando aqui, a casa tava fechada, era cedo, era umas 9 horas da manhã. E ele chamou e nada, nada. Ninguém respondeu. O rapaz, então, veio numa das janelas e abriu a janela. Pulou a janela e entrou. E o avô estava na cama, sem vida pessoal, sem vida. O avô, ele teve um infarte. E pelo que falaram, já fazia aí mais ou menos uns dois dias que esse homem estava morto em cima da cama. Uma história triste, né? Esse neto, ele ficou com muito remorso. Ele mesmo falou para amigos próximos, né? Que ele se sentiu muito culpado, pois ele abandonou o avô sozinho aqui nessa casa. Poderia, se ele estivesse aqui, poderia ter corrido com o avô aí para o hospital, né? De repente, conseguiria salvar a vida desse homem, desse senhor aí de 65 anos. São coisas que acontecem na vida, né? Muitas das vezes, você que tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Muitas das vezes, faz muito tempo que a gente não vai na casa deles, né? Eu não tenho mais avô, não tenho mais avó, não tenho mais pai. Tenho minha mãe. Minha mãe mora a 30 quilômetros da minha cidade, né? Eu vou uma vez no mês lá, né? Poderia ir mais, mas acaba que não dá também. Mais uma vez no mês eu vou lá. E agora eu pergunto para você que me assiste. Há quanto tempo faz que você não faz uma visita para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, né? Para você que ainda tem esses familiares próximos. Às vezes você não tem, mas você pode ter um tio, uma tia, um irmão, né? Depois que eles partirem, infelizmente, nunca mais a gente vai poder visitar, né? Vamos visitar só no cemitério. Mas eu falo para vocês. No cemitério faz mais de 10 anos que eu não vou olhar o túmulo do meu pai. Porque eu sei que meu pai não está ali, né? Eu guardo a lembrança do meu pai na minha cabeça, né? Os momentos que passei com ele. Vivi com meu pai 21 anos com ele. Então eu prefiro guardar a lembrança do meu pai vivo do que eu ir lá no cemitério e ver o túmulo dele. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí a cada um de vocês que me segue, que me acompanha. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos de volta aqui com mais um vídeo. Mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Um abraço e até lá! E aí Tchau!